e a gente vê que essa foi uma questão que o Brasil aprendeu a respeitar, que o povo brasileiro aprendeu, Lurdinha, a lutar por ele e o conhecimento sobre esse direito é necessário para todos aqueles que pretendem melhorar o desenvolvimento, o controle urbano, a organização, deputado Jânio, dos municípios do nosso estado. Eu tive uma passagem de dois anos e meio à frente da Secretaria Estadual de Educação e o privilégio de conviver com técnicos que eu também não posso... Latente a presença delas, a Silvia e a Madilene, técnicas dedicadíssimas a essa função, a esse ofício, como é toda a equipe e, por fim, saudar a toda a equipe do ITERJ e os meus particulares amigos, pessoas que eu admiro como seres humanos e, certamente, pela dedicação que tem ao órgão, o ex-diretor e a atual diretora, o William e a Nádia, a quem eu saúdo, saúdo, cumprimento, todo o ITERJ, que eu sou destemunha, você também. Durante todo o período de longa dificuldade do estado, período esse em que nós ainda temos resquícios fortes, essa equipe não esclareceu. Essa equipe nunca deixou o presidente maior. E aqui a minha gratidão, em nome de todos os cidadãos... ...presentados, e quero, na figura do prefeito Sadi Noel, cumprimentar a todos, possuem hoje processos de regularização e curso através do ITERJ. Então, esse é um seminário de orientação, doutor André, mas também de já, no popular, arregaçar as mangas e seguir trabalhando, com perspectivas de dias melhores, com perspectivas de melhores condições de realização e com uma legislação que atende às necessidades desse trabalho, com certeza nós caminharemos a passos mais largos e nós levaremos, enfim, o reconhecimento e a entrega do título às famílias, porque essa é a grande questão, essa é a grande luta que nós precisamos. Eu quero, para não falhar e serem justos, cumprimentar também aquele que não deixou o trabalho vital e que diferencia o Rio de Janeiro, doutor André, de todas as outras entidades da federação, outras outras unidades da federação, no aspecto da mediação dos conflitos rurais. O Rio de Janeiro pode se orgulhar de ser o único Estado da federação que possui todos os seus assentamentos assistidos, regularizados e com famílias melhorando a sua qualidade de vida. ...de maior qualidade no campo. E o Rio de Janeiro tem esse trabalho mantido e continuado. Eu quero aqui cumprimentar o Luiz Roberto, diretor de projetos e dos assentamentos rurais, que também compõem essa equipe fantástica que o ITERJ possui. Bom, gostaria, Maior, antes de encerrar a minha fala e passar a palavra, como nossa presidente, como quem de direito poderá abordar esse tema e, de fato, já dividir e compartilhar as novas instruções para o futuro, mas fazer aqui um apontamento da importância que nós sempre identificamos nessa questão da regularização fundiária. O déficit habitacional, doutora Zeidane, vossa excelência, é uma militante antiga nessa temática. Ele é impossível de ser superado apenas... A carência de áreas habitadas, a carência de áreas de propriedade dos municípios, de áreas públicas, deputada Ana Paula, ela impede a produção em massa de unidades de acordo com a demanda já existente. Então nós precisamos levar para o segmento habitacional medidas que se somem do quadril ao mar a essa produção de novas unidades. E, na prática, no trabalho diário com essa questão, ficou evidente que a regularização fundiária é talvez o caminho mais veloz para que aquela família que já tem a sua unidade nacional, muitas das vezes construída, ao longo de décadas de muito sacrifício daquela família, de renúncia, ao sacrificar o uso dos seus recursos em outras áreas para melhorar a qualidade da sua unidade educacional, para ampliar, a gente sabe, e um dos grandes avanços que a nova legislação traz é o reconhecimento da laje, é o reconhecimento do lote fracionado, com mais clareza, com mais simplicidade, porque é essa a realidade que nós vivenciamos e verificamos nas comunidades do nosso estado, onde as famílias se multiplicaram e permaneceram residindo naquela localidade. E é comum, eu falo pela história de vida da minha família, dos meus pais, que quando casaram, a primeira casa do meu feiro foi uma casa construída no fundo do quintal da casa dos meus avós. Então esse avanço, esse reconhecimento e essa luta por dar maior velocidade ao direito à propriedade dessas moradias é o que permitirá que a sociedade se organize melhor e que localidades saiam da informalidade e adquiram a formalidade necessária para cobrar os órgãos públicos melhores serviços. E a gente pode fazer isso com um custo e com um tempo muito menor do que somente atuando na produção de novas unidades, que evidente é um trabalho que necessita ser continuado até pela importância econômica, pela empregabilidade que o setor da construção civil gera ao investir em programas... Avançar nesse tema é a certeza de que quando nós iniciamos essa provocação e esse ajuste no âmbito estadual, nós estávamos escolhendo o caminho certo. Eu tenho certeza que por essa equipe técnica qualificada, pela gentileza, parceria e disponibilidade de tantos outros órgãos aqui presentes e de tantos que lutam e militam e conhecem esse tema profundamente, nós sairemos hoje aqui, de fato, escrevendo uma nova história no que tange o direito à moradia, no que tange o reconhecimento e a regularização fundiária. Tema fundamental para os municípios, tema fundamental para a União, porque possui muitas terras, mas, entretanto, a utilização dessas terras hoje é absolutamente interferida pelo histórico, você ainda sofreu a interferência do tempo e da falta da presença do Estado. Ninguém ocupa uma área irregular, ninguém funda uma nova comunidade pelo meu prazer. Foi um produto, né, Valdir? Foi o retrato, saudar o Miguel também, o retrato de anos e anos com falta de políticas habitacionais eficientes. A partir da falência da proposta do BNH e com o boom do êxodo cultural, nós tivemos esse resultado nas grandes cidades e que precisa ser enfrentado com maturidade, com seriedade e livre de qualquer carga política. Esse é o tema da sociedade, esse nunca será um tema de um governo ou de outro ou de um político ou de outro. Esse é um tema, evidentemente, da sociedade necessário para a melhor organização dessa sociedade. Eu quero finalizar dizendo que nós aqui na LERJ estaremos, sempre à disposição do ITERJ e dos demais órgãos aqui presentes, entidades presentes, para aprimorar as leis estaduais, isso demonstrado na presença dos deputados aqui. E, com certeza, nós teremos total interesse em aproximar cada vez mais o estado do Rio de Janeiro de cada município para que os municípios possam, enfim, criar estruturas que dêem em conta de também avançar nesse tema. Alguns municípios avançaram mais, outros avançaram menos, e é o momento certo de nós alinharmos isso e termos no estado do Rio de Janeiro como um todo o avanço desse trabalho que eu diria que tem um alcance social, urbano e de respeito ao que diz a Constituição Federal no direito à moradia. Quero mais uma vez agradecer à equipe de servidores, dos funcionários da LERJ por estarem desde manhã cedo animados com esse evento que mostra o quanto o tema é nobre e dizia, Manu, que mais uma vez tenho muito orgulho em ter podido contribuir, participar e compor essa equipe que apesar dos anos que já se passaram se mantém tão empenhada, tão integrada e com tantos avanços. Me lembro como, se fosse ontem, Manu, quando trouxemos a essa casa deputada Zaidan a necessidade de um concurso público para o ITERJ. Afinal, o órgão existia há quase 20 anos ou há pouco mais de 20 anos e nunca tinha tido um concurso público sequer. Em 2011, quando chegamos ao ITERJ, ele tinha um orçamento de pouco mais de 2 milhões de reais, porque ele cuidava do custeio e muito pouco para investimento e reversão de benefícios à população. Eu tenho orgulho de ter saído em abril de 2014 de um órgão que tinha só de orçamento próprio mais de 50 milhões, fora convênios, as parcerias, valores que se assemelhavam a esse e a entrega efetiva de quase 100 mil tipos de propriedade, ou seja, 100 mil imóveis, 100 mil famílias, milhares e milhares de pessoas que saíram da informalidade e da insegurança para uma vida, como diz a nossa Constituição, com direitos e garantias naquilo que é o mais jovem, na vida de uma família que é o seu lar. Em salas fechadas, ter um evento como esse transmitido pela TV Alésio em cobertura da imprensa e com tantos agentes presentes é de fato emocionante. Muito sucesso a todos, eu muito obrigado e vamos ter um dia de trabalho e dedicação para um trabalho muito nobre. Eu convido agora a fazer a sua exposição a senhora Elizabeth Maior e o sonho de Ribeiro, presidente do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom dia a todos. Baixinha, falando baixo, é difícil, já vai. Bom dia a todos, gente. Muito obrigada pela presença, agradecer a presença de todos, de todos os munícipes aqui em presente. Eu queria agradecer aqui primeiramente ao Papai Opciani e ao deputado Jorge Opciani que concedeu essa oportunidade de estar fazendo esse seminário sobre uma importante matéria que é a regularização fundiária. Agradecer aqui a deputada Zaidan que é a nossa, sempre que está junto conosco, né, da comissão aqui de habitação e regularização fundiária. Agradecer também ao doutor André, que é o nosso defensor público, a equipe do Núcleo de Terras que faz o trabalho junto conosco, aqueles que não conseguimos regularizar, nós temos uma parceria sempre junto com a Defensoria Pública junto com o Núcleo de Terras. Agradecer aqui também ao Leonardo da SBU, seja bem-vindo, eu sei que ele tomou posse recentemente, estamos à sua disposição porque temos muito trabalho junto com a SBU. Agradecer ao Reinaldo André, da Amoreg, agradecer também todo o apoio que o cartório tem nos dado em relação a regularização fundiária, porque é importante o processo de regularização fundiária que o cartório muitas vezes nos fornece informações gratuitamente, eles polarizam o trabalho para poder solicitar e favorecer o nosso trabalho de regularização fundiária. Nosso muito obrigado. Agradecer também a Leonardo Pereira, que é do Registro de Imóveis, também que nos ajuda muito, com a operação toda, que sempre tem nos dados dos nossos servidores. E o Filomeno, Francisco Filomeno, do Ministério da Cidade, que ele já tem o conhecimento da regularização fundiária, no Rio de Janeiro, e está hoje no Ministério das Cidades, como gerente na área de regularização fundiária. Nosso muito obrigado também pelo seu apoio. E a Maria de Lourdes, não é Maria de Lourdes? E a Maria de Lourdes, que é a nossa querida Lourdes, Lourdes, que ela tem representado a mais de 1.400 comunidades que estão sendo atendidas pelo Instituto de Terra. Muito obrigada, Lourdes. São mais de 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão de famílias que estão sendo atendidas por esse 1.400 comunidades que estão fazendo o dinheiro. E, lógico, a equipe do Interge, que é o Luiz Cláudio, que está aqui presente. Ele foi o meu professor de regularização fundiária, ele já está há 20 anos no Interge. Que foi o nosso secretário durante 4 anos, na data dele. E foi nesses últimos 10 anos que a regularização fundiária vem crescendo no Estado do Rio de Janeiro. Como ele disse, já falou um pouco sobre regularização fundiária, ele já foi nosso secretário, deu um crescimento muito grande nesses últimos 10 anos, que foi na gestão do Leonardo Silva e depois na gestão do Rafael Silva. foram mais de 1 mil comunidades inseridas nesse período. Também agradecer aos deputados aqui presentes, pelas emendas que encaminhamos aqui para a Secretaria Legislativa e pela aprovação dos recursos. Que nós não tínhamos por 22 milhões, passou para 62 milhões com a aprovação da emenda parlamentar de vocês. Então, nossos agradecimentos para poder inserir mais de 1 mil comunidades no nosso programa de regularização fundiária. E hoje, falar só um pouquinho sobre o evento. Por que a importância do evento? Eu acho que muitos municípios, nós temos 16 municípios, em termos de cooperação técnica para fins de regularização fundiária, para poder levar para eles o conhecimento da regularização fundiária. A regularização fundiária tem um papel fundamental na organização social do município. Ela não é somente a entrega de papéis, a entrega de título. Na regularização fundiária, a gente faz o diagnóstico do município. Esse diagnóstico serve para a gente implantar projetos, projetos sociais, projetos de política pública, de acordo com o diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico que você levanta nessa regularização fundiária, que entramos de porta em porta na comunidade, batemos de porta em porta, você pode dar eficiência no programa social dos municípios. É por isso que nós reunimos hoje, solicitamos aos prefeitos que encaminhassem seus técnicos na área de regularização fundiária do município para ter o conhecimento da nova lei, que ele tem um papel fundamental na regularização fundiária. E, lógico, o nosso Luiz Cláudio vai palestrar sobre essa necessidade. E hoje, nós estamos atendendo 16 municípios na regularização fundiária, porém, estamos abertos para poder contribuir o nosso conhecimento para outras regiões do município, nos outros municípios. Porque, apesar da falta de recursos que o Estado está passando hoje na área de projetos sociais, na área de plantação pública social, de projetos sociais nos municípios, nós podemos levar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é importantíssimo para levar o conhecimento de como se faz uma regularização fundiária, qual o papel do município e na regularização fundiária. E nossos técnicos, como o nosso deputado disse, há mais de 20 anos, a existência do ITERJ é 27 anos, porém, nós estamos aqui, nesses últimos 10 anos, com o passo do crescimento. Então, estamos à disposição. Não temos recurso? Não há problema. Demos conhecimento? Muito. Então, podemos transferir esse conhecimento para vocês, para como é que se faz uma regularização fundiária, qual o papel da regularização fundiária para levar a dignidade a esses moradores, né? Essas comunidades consolidadas, muitas vezes, há mais de 30 anos, 40 anos, até 80 anos. E há mais de 100 anos, vocês já transferiram para os seus netos. Então, nós estamos aqui para discutir sobre a regularização fundiária e por que foram convidados todos os entes participantes. Porque a gente precisa do município, nós precisamos do cartório, nós precisamos da corregidoria, nós precisamos da SPU, nós precisamos da defensoria pública, nós precisamos de todos eles para conseguir realizar uma regularização fundiária até o final. É por isso que foram convidados aqui todos para poder discutir sobre o assunto. Eu gostaria de agradecer a todos, estamos à sua disposição, o Instituto está à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida que vocês queiram ter ou qualquer ação que vocês tenham necessidade da nossa conhecimento para passar para vocês. É por isso que agradeço ao Fórum e agradeço ao Fórum em todas as lutas na questão da regularização fundiária e a operacional no Estado do Rio de Janeiro. Mesmo com os avanços, tem aqui a Lurdinha, que pode comprovar isso, em várias ocupações, em vários conflitos rurais no interior do Estado do Rio de Janeiro, mesmo com esses avanços, e mesmo com esses avanços, o deputado Rafael, com a sua gestão no Estado, nós ainda temos muito o que caminhar. Essa lei de hoje, nós vamos ouvir os nossos técnicos, a Lei 13.465, ela me deixa mais questionamentos do que alegria pelos avanços. É óbvio que os avanços são fundamentais. É a regularização mais modernizada que a lei propõe, inclusive sobre a questão do direito real de laje, na realidade. O presente na nossa faculdade do Rio de Janeiro, nas nossas periferias, nas nossas favelas, ainda é o fato que sofre o preconceito da sociedade civil. E essa lei traz o debate, traz a regularização e traz a garantia para os moradores, das periferias e das favelas, do uso da laje, que é tão habitual, faz tão parte do cotidiano de muitas famílias. Então, eu venho mais como ouvinte, deputado Rafael, do que como palestrante, porque eu tenho alguns questionamentos sobre a lei e que eu gostaria de ouvir os técnicos. Porque, embora tenhamos alguns avanços, essa modernização traz alguns retrocessos que me deixam um pouco preocupada. E aí eu tenho alguns questionamentos em relação ao que eu gostaria de ouvir ao decorrer das palestras. Nós sabemos hoje que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, no seu interior, compõe um cenário belíssimo, não só pela beleza turística que nós temos, mas também pela riqueza da agricultura do interior, que é pouco explorada, que é pouco investida, principalmente a agricultura familiar. E essa regularização das famílias assentadas, como o assentamento lá dos Almeida dos Palmares, como as nossas comunidades colombolas, devem ser olhadas como prioridade no estado. Nós precisamos utilizar essa lei e fomentar algumas imigas para que essa lei seja melhor, qualificada nesse sentido, de priorizar os menos favorecidos na nossa sociedade. E, enquanto nós temos aqui o cenário carioca, com a presença das nossas favelas, em que a política urbana precisa ser concretamente repensada junto com a segurança pública, em que o morro e o asfalto, na verdade, eles estão integrados, não há a possibilidade de desintegrar essa visão da favela, do morro com o asfalto. Isso já faz parte do cotidiano carioca e faz parte da beleza cariônica. E aí, os meus questionamentos em relação a isso vêm, são cinco questionamentos que eu vou, inclusive, fiz o roteiro pela importância. Uma seria, nós temos uma oposição a essa lei que se refere à promoção da privatização em raça e uma verdadeira liquidação dos meios comuns impactando as terras públicas, como o caso das nossas florestas. Nós temos uma vulnerabilidade na questão da proteção ambiental dessa lei e nossas ilhas. Em relação à amnistia que a lei tem dado ao crime de invasão das terras públicas por grilheiros. Isso é previsto no artigo 20 da lei 4.947 de 66 e essa questão oferece subsídios ao cobrar valores irrisórios na regularização pela venda das negras de ameaça. É o segundo ponto. O outro questionamento é por que permitir benefícios para invasões entre 1.500 e 2.500 hectares. São terras que compõem verdadeiras fatifúndios. isso pode ocasionar uma interferência muito séria no Estado do Rio. Porque nós temos hoje o movimento da reforma agrária, o movimento da agricultura familiar, o movimento da questão da defesa habitacional, essa defesa dessa grandiosidade de hectares é muito preocupante por conta do desenvolvimento que eu acho que o Estado, que eu penso que o Estado tem que fazer em relação também, não só a ligação, a ligação de campo-cidade. Investimento na agricultura familiar, como disse nosso deputado Rafael, qualificar a vida das nossas famílias no interior e evitar o êxito e fazer com que o jovem seja qualificado e permaneça no campo, seguindo a tradição de cada município aqui presente. A outra pergunta seria sobre a regularização urbana, de que forma o mecanismo da legitimação fundiária que permite a aquisição originária das propriedades em área pública e privada por algo discricionário do poder público de áreas invadidas ilegalmente até dezembro de 2016. Favorece, de que forma isso favorece grandes invasores e especuladores da terra urbana, o detrimento da população de baixa renda e do seu direito de moradia adequado. Então é outra preocupação que me vem com a lei. E a última é como preservar o meio ambiente quando nós vemos aí a lei de dispensão de licenciamento ambiental em alguns processos dessa regularização fundiária. Então quais seriam os limites para que nós tenhamos garantido a discussão federal da Amazônia Legal mais o limite da preservação do meio ambiente. Nós temos uma riqueza na nossa mata atlântica aqui que não chega a sofrer esses danos mas nós temos a beleza do interior composta com essa integração do campo do trabalhador rural com a sua realidade turística local. Então seriam mais cinco questionamentos que eu trago preocupada quero ouvir os técnicos mas também fico agraciada com os avanços que não só o interno de regra trouxe aqui para que nós possamos discutir levarmos as necessidades na questão da regularização que nós consigamos avançar ainda mais. A comissão de habitação está aqui à disposição está aqui o presidente deputado Eleomar Coelho que compõe a comissão e nós temos alguns problemas em que a presidente Maiume tem ajudado imensamente a resolver os processos que nos chegam a comissão e quero agradecer a presença do Jânio de Cabo Frio Ana Paula de Resende ambos deputados do interior que sabem quais as dificuldades que nós temos para esse tipo de trabalho em cada cidade então está aqui o ITES e a comissão à disposição muito obrigada se assemelham a pouquíssimos casos do Brasil afora então é fundamental os apontamentos que trazem deputados ainda tenho certeza que terão como ponto de partida de um bom debate os parecimentos que talvez tirem um pouco dessa nossa sensação de que nós estamos diante de uma faca de dois muros que está dando numa mão e talvez permitindo práticas não desejáveis para a outra mas tenho certeza que a sinalização de avanço no tema é o que nos permitirá corrigir os muros e fico muito feliz de ver que a ANERJ no âmbito da sua comissão cumpre esse papel de estudo de avaliação e de proposição do debate eu quero convidar para fazer uso da palavra ao defensor público geral do estado do Rio de Janeiro o senhor André Luiz Machado Castro bom dia bom dia senhoras e senhores enorme satisfação participar desse evento gostaria de mais nada de cumprimentar os nossos depreões a central legislativa do estado do Rio de Janeiro que representada pelo senhor deputado Rafael Luciani e pela senhora deputada Zaidan o deputado Zaidan fez uma manifestação de temas instigantes aqui para todos os especialistas gostaria de cumprimentar a organização do evento especialmente através do interno da pessoa da sua presidente Elizabeth Maiu parabenizar enormemente por todo o trabalho que tem sido desempenhado ao longo de tantos anos no trabalho que a Defensoria Pública tem muito orgulho de participar também uma parceria de enorme felicidade inclusive uma parceria que nos coloca tão junto que temos um defensor público que já há muito tempo e com muita dedicação tem trabalhado também no interno que é o nosso querido colega Walter Elísio esse evento sem sombra de dúvidas é de uma enorme felicidade para que uma lei nova e tão importante e que todo arcabouço legal sobre a regularização fundiária possa ser debatido por diferentes órgãos por diferentes estados portanto diferentes segmentos que precisam estar juntos discutindo debatendo para que os importantes avanços possam continuar acontecendo naturalmente a lei traz uma série de temas polêmicos o deputado Rafael Bicciani pôde com muita propriedade o conhecimento profundo que tem da matéria por ter ocupado a secretaria por tantos anos falar sobre o tema também a nossa presidente do interno a deputada Zeydan trazendo provocações bastante instigantes e a defensoria pública também tem a sua visão em muitos aspectos reconhecendo alguns avanços em muitos aspectos críticos também sobre a nova legislação e como se constrói uma emendê-los que seja uma interpretação dessa nova legislação que esteja de acordo não só com os princípios condicionais mas com o conjunto da legislação brasileira sobre a regularização fundiária e pensando a regularização fundiária na sua acepção plena não apenas na outorga de um título de um título não apenas do ponto de vista jurídico mas também do ponto de vista urbanístico de garantir para esses moradores mais qualidade de vida e o acesso a uma série de serviços sumamente importantes para todos que residem seja na cidade seja no campo com acesso a comunidade urbana com acesso a saúde com acesso a educação tentando os bens públicos indispensáveis e essenciais como está previsto na nossa Constituição Federal outro aspecto importante também é não nos perdermos na discussão meramente proprietária da regularização fundiária se a propriedade é importante sem sombra de dúvidas igualmente importante em alguns casos até mais importante é a defesa da posse a garantia da posse e a segurança da posse a posse o conjunto da população do nosso país e do nosso Estado é de suma importância e precisa ser protegida independentemente de tentar se converter a posse em propriedade uma experiência mundial recente que talvez deve ser analisado uma perspectiva bastante cuidadosa é o tema da financiarização da posse e da propriedade e da mera transformação do direito à moradia em um bem negociável no comércio bancário no comércio financeiro essa é uma perspectiva que a análise que temos de vários países do mundo não tem trazido grande sucesso portanto uma despipulação da moradia em relação à mercantilização desse tipo é um tema que acreditamos que seja muito importante a posse e a moradia devem ser defendidas como um fim em si mesmo como um direito fundamental previsto no artigo 6 da nossa Constituição Federal e esse é todo esforço sei que as autoridades públicas do nosso Estado já há muitos anos tem focado em empreender uma série de medidas trazendo avanços para garantir o direito à moradia da população principalmente da população mais carente que são justamente os destinatários do serviço da Defensoria Pública portanto agradecendo mais uma vez pelo convite e pela realização desse importante evento não me estenderei mais porque para representar com muito mais brilho a Defensoria Pública falará na parte da tarde a nossa A Cidade Nacional Desenvolvimento Urbano representando a Cristidade das Cidades a fazer o uso da palavra e eu peço que a cerimonial assim feliz de rever o Floreno como tivemos a oportunidade de trabalhar juntos o Floreno do Estado e agora eu vejo retornando ao nosso Estado Floreno que é uma alegria Oi bom dia fazer com um agradecimento ao convite na pessoa da presidente do TES do deputado a gente trabalhando juntos com o servidor do Estado do Rio de Janeiro durante quatro anos sair em 2013 do governo do Estado do Rio de Janeiro mas eu fico feliz de voltar aqui para tratar desse debate da recuperação fundiária atualmente hoje a gente é através do Filiado do Ministério das Cidades nós acreditamos na lei 134 e 5 sabemos que como a lei está causando um grande polêmico um grande debate nacionalmente mas um ponto positivo que a gente já pode tirar aí é a volta da centralidade da recuperação fundiária do debate da nacional poucas pessoas sabem que o setor de recuperação fundiária havia sido existido no começo do ano passado no governo federal ele foi recriado em janeiro do ano passado agora nós estamos no departamento de recuperação fundiária na direção de recuperação fundiária temos agora a lei federal 134 e 5 que além das polêmicas ela simplifica muitos procedimentos de recuperação fundiária a gente já começou a opção fundiária a titulação em ato único a gente diminui quatro atos de registro para um longo quadro de registro e queria dizer a vocês que é importante ter a realização fundiária não uma política só de papel da casa não é só do título da casa mas de reconhecimento do direito do moradilheiro e até assim não discordando mas acrescentando as falas anteriores que a gente dar posse garantir o direito real no nome da família eu sei qual foi o direito real é isso que às vezes falta o conhecimento das pessoas que não existe só propriedade com o direito real a gente tem a concessão de metal de uso a concessão de especial para vir de moradia tem vários instrumentos que podem garantir o direito real no nome da família e esse garantir o direito real também garantir uma defesa para a população a gente teve em vários casos nessas grandes obras que a gente teve na Copa do Mundo nas Olimpíadas que muitas pessoas não tiveram nenhuma identização na sua terra devido a falta de regularização fundiária então garantir a regularização fundiária é garantir a cidadania é garantir o direito à moradia regularização fundiária não é só o papel regularização fundiária é organização regularização fundiária é melhoria internacional regularização fundiária é garantir o direito real das famílias e espero a gente poder debater aqui a nova legislação de regularização fundiária e ao menos debitar alguns pontos que são mais polêmicos e outros que são realmente grandes avanços aqui para o nosso ordenamento de investigação muito obrigado até a tarde eu gostaria de passar o pronunciamento do senhor Leonardo Naciona Moraes superintendente da S.A.U.R. de Janeiro bom dia primeiro agradeço o convite da maior por esse convite do deputado Rafael Ficiano que fez a exploração muito bem pelo conhecimento que teve na frente da Secretaria de Habitação e por conhecer também a nossa realidade urbana principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro quero agradecer a todos os presentes na mesa deputado Zaidano agradecer a Mayumi minha amiga minha parceira alguém que vai me ajudar muito Miami assim como eu um tempo atrás teve algumas dificuldades porque o ITER teve que ser extinto e graças a uma ação dessa casa aqui não foi e aí assim tudo isso tendo à frente o Rafael Ficiano mas também o deputado Jorge Ficiano quero agradecer ao Reinaldo Lugardi ao meu senhor aqui o Leonardo Vieira ao Filamento ao Luiz Cláudio Vieira aos deputados presentes Ana Paula levar com eles anualmente e assim não vou ser muito reputivo porque as falas já foram bem claras quanto a diferença da entrega do tipo de posse e do acesso à moradia são coisas que são diferentes mas não é só o papel dando propriedade à pessoa é muito mais com isso a gente tem que pensar em saneamento mágico acesso à educação infraestrutura e a lei eu acho que ela vem no sentido de simplificar alguns procedimentos nessas etapas portanto ela faz algumas responsabilidades dos municípios e aí eu acho que é um grande exige a questão terá que todos os municípios juntar pontos e árvores para seguir o que está ali na lei a lei fala de prazos será que a gente tem mão de obra será que os municípios estão preparados para tudo isso são alguns questionamentos que aí assim não adianta a gente pensar é a União é o Estado e cabe ao município resolver tudo agora não eu penso que cabe a União daí a gente na figura em Bernadésia no mundo cabe a União a gente criar ferramentas e metodologias de trabalho para dar auxílio também isso que é o município a gente pensa que o ideal é a gente ter o resultado pronto não somente pela divisão de responsabilidade a SPU como o deputado falou contou há pouco tempo lá na verdade tem um pouco mais de 20 dias né mas é um tema que a gente a gente gosta a gente havia estudado já é ontem sabendo dessa essa esse encontro que hoje tivemos em Brasília conversando com o secretário nacional e assim uma das coisas que a gente acordou que acho que vai facilitar muito é que alguns questionamentos de juventura tanto o estado quanto os municípios venham a ter seja elevado a SPU e aí a gente vai trabalhar isso de forma conjunta então a SPU é o Rio de Janeiro ela vai ter um papel muito mais facilitador com os municípios que tu está na procura do ideal de ver não só a entrega da posse mas a gente vê como vai ser realizada essa entrega tem algumas algumas já estão mais agendadas já é o presidente Fernando Alegre está aqui sou péssimo não estou vendo ele tá o a ideia muita coisa foi passada direto entre os cartórios também principalmente com relação ao primeiro registro mas acho que tem algumas lacunas aí processos e procedimentos que eu entendo que seria interessante a gente criar uma uniformidade uma padronização até para facilitar o entendimento de todos então mais nesse sentido que a gente pretende falar e algumas questões relativas diretamente à SPU com relação à alienação as vendas terrenos formas de pagamento na parte da tarde teremos um técnico lá falando sobre o assunto mas ainda a gente ter a SPU como facilitador dos municípios e do Estado a gente vai trabalhar muito com o interesse e a gente está aberto adiante a luz na última semana recebemos alguns movimentos sociais temos agendado algumas reuniões com os prefeitos e a ideia de trabalhar juntos em parceria no mais eu desejo um bom dia na verdade a lei ela traz alguns pontos polêmicos mas também por ser uma questão nova e como o deputado Rafael o Luciano comentou com o passar do tempo as coisas vão se ajustando mas eu desejo um bom dia e sucesso a todos muito obrigado obrigado Leonardo uma grande alegria também em reencontrar essa nova função eu quero passar a palavra ao novo deputado Jânio Mendes convidado a fazer uso da palavra e já deixar o microfone à disposição dos demais deputados para na sequência aqueles que quiserem fazer o uso quero experimentar o presidente querido amigo deputado Rafael Bicciani presídio dessa edição deputado 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 ele é o Marco ele comenta as autoridades presentes à mesa da pessoa da doutora Maiúlia quero dizer presidente da importância desse evento eu costumo dizer que se estou hoje na vida pública o que me motivou o que me trouxe foi a luta pelo direito à moradia deputado o prefeito Sadi Noel querido amigo que hoje dirige o município de Itaboraí bem sabe e conhece das lutas e das dificuldades eu venho da cidade de Cabo Frio eu venho no bairro da Medoa como o próprio nome já diz é uma vila de pescadores 30 metros da linha pré-amar de 1800 e alguma coisa um dia alguém chegou e por um real havia comprado uma estrutura de 6 Marias de São Pedro e se dizia dono daquela propriedade e se achou o direito de como aluminação judicial dali remover aproximadamente 150 famílias entre as quais a minha eu que é exemplo do deputado Rafael Bicciani meus pais fizeram uma casa de reino de sentido do meu avô que ali morava ali residia 104 anos e um belo de alguém por um real o direito de 6 Marias de São Pedro que se achou o direito de retirar da casa da teca aqui em Curadão então com 16 anos de idade iniciamos a luta conseguimos a justiça o reconhecimento a conquista do título aqui do SPU a época a técnica da Doutora Maria de Lourdes né muito ouçou a comunidade então a importância desse evento pela minha história de vida de luta me traz aqui hoje para parabenizar todos aqueles que se integram dessa organização e esse sentimento ele é reanimado ele é revigorado quando encontramos à frente do teste uma pessoa com a Doutora maior maior que hoje vendo lá na minha cidade na minha região esquilombos Maria Romana preto forno agora Espírito Santo sendo titulado recebendo investimentos para que aquelas famílias possam fazer com que aquela terra volte a produzir eu que naquela cidade vi Sebastião Romano morrer ser assassinado na luta pela terra eu quero dizer que hoje com a Doutora Maricu e a equipe do Indés essas pessoas tem uma garantia uma segurança de luta pela terra pelo direito a dignidade e a vida na área urbana temos ainda esses conflitos na comunidade de Itamonhos aproximadamente 80 mil pessoas vivem na busca do título do direito à propriedade assim em Arraial do Carro Monte Alto Figueira e em outras partes da região a lei 13465 veio para facilitar é este o objetivo devemos a ela nos agarrar e aprimorar lá no dia a dia com o reconhecimento do município comunidade primeira onde tudo acontece bom seria que aqui estivessem todas as prefeituras representadas para que a gente comece a implementar a efetividade da novidade que a lei custa mas estamos dando hoje aqui com este simpósio um primeiro e grande passo e eu quero com essa minha presença dar parabéns e me somar àqueles que organizaram prepararam esse evento e dizer que temos um tempo de luta de conquistas e de vitórias pela frente parabéns agradeço deputado jane aproveito deputado jane impuído pelo sentimento que desperta a partir do seu relato a rememorar um evento extraordinário pioneiro município de vossa excelência capo frio que foi a titulação do quilombo de preto fogo o primeiro quilombo brasileiro a ter o seu reconhecimento das famílias quilombolas ter o seu tipo de propriedade e foi um marco na história do nosso estado e por que não do nosso país já que tivemos mudanças consideráveis em toda a estrutura do nosso país o Rio de Janeiro possui um número pequeno reduzido comparado a outros estados de remanescentes quilombolas entretanto nós tivemos a atenção de priorizar e de fato entregar o registro e o imóvel das terras àquelas famílias foi de fato um episódio extraordinário que eu tenho certeza que vossa excelência pela ligação pela admiração a esse tema com certeza acompanhou de perto e viu hoje as transformações posteriores a essa regularização então agradeço mais uma vez a vossa excelência e quero seguir com uma segunda parte do nosso evento passando a palavra ao doutor Renaldo Andrade do Ciel presidente da Aguareg para que nós possamos também ter o conhecimento do que pensam os cartórios com a palavra o doutor Renaldo Andrade bom dia a todos bom dia a todos bom dia a minha pessoa do deputado Rafael Piscani que eu diria essa mesa e esse fórum que eu tenho em paz da nossa autoridade aqui presente e dizer da nossa enorme e honrosa satisfação de estar aqui apresentando os notários registradores do nosso estado deputado Rafael como a vossa excelência também colocou a problemática da formação das cidades brasileiras é marcada pelos direitos das normas urbanísticas existindo um enorme abrigo interna no fato ou mais especificamente entre a cidade legal e a cidade legal a cidade legal a cidade legal devidamente titulada e registrada na forma do artigo não é um poder empregado pelas classes menos favorecidas economicamente uma vida que para isso devolve um gasto que não está ao alcance daquilo que não favoreceu diante desse fato promove-se ao longo da história a ocupação de áreas públicas e privadas em meio de invasões o que garante um direito fundamental à moradia ainda que locais restituídos de mínimas condições da humanidade normalmente localizadas em impostos verdeirinhos ou lábios o que representa o risco futuro à segurança dos seus ocupantes apesar de essas comunidades estarem encravadas na cidade não se integram verdadeiramente a elas o que proporciona a geração de tensões sociais de agrupções se por um lado esses assentamentos colaboram para a desordem humanística com todos os problemas sociais que essas comunidades produzem por outro lado é nestas comunidades que são atribuídas à massa trabalhadora necessária para dar totalidade às cidades de um modo geral nesta hora é que intervém o Estado a quem está incumbida a tarefa de realizar a dispersão entre a comparação do modelo capitalista e as núcleas sociais próprias do sistema a determinar a determinação da cidade diz indistintamente todas as bases sociais não serão fenômeno limitado nas áreas que elas favorecidas e como também embora sejam elas as mais atingidas por isso acrescente preocupação de se plantarem soluções para o governo de modo a melhorar a qualidade de vida dos habitantes das cidades realizando os princípios nacionais da dignidade da pessoa e do direito da coragem nesse ponto o Estado recorre para a via legislativa para criar normas possíveis viabilizarem para o governo a regularização dessas situações através da lei do direito do que fez surgir a lei 134 e 5 em 2017 identifico-se a partir da legisla do artigo 13 da República da República da República da República da República da República que a regularização fundiária é gênero e comprena as seguintes espécies a regularização fundiária do plano de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico a partir desse ponto que a sua licença alimentada e socorrendo o ensinamento estético do professor Dr. Gustavo Kuro o seu enorme saber de uma possibilidade para se pegar saber a melhor dissertação do assunto do professor o corpo por favor o seu glória bom dia a todos os presentes meu nome é Gustavo Kuro sou advogado da Associação dos Cartórios da Noreg do Rio de Janeiro gostaria de complementar a fala do Dr. Renaldo gostaria de saudar todos os membros da mesa na pessoa do meu amigo e presidente Dr. Leonardo Dr. Felbissiani gostaria de saudar todos a presença dele e ter algumas breves e rápidas considerações no que toca a questão da lei nova e o papel que os cartórios tem ao implementar esses ditames dessa lei quando a gente fala em regularização fundiária obviamente todos que me precederam já falaram que nós estamos falando de cidadania mas é importante entender quais objetivos teve o legislador federal ao aprovar uma lei que é em vários aspectos tão diferente da lei 11.977 essa lei é muito diferente da lei anterior não é parecida essa é uma lei que coloca esse assunto dentro do túnel o que eu quero dizer com o túnel essa é uma lei que tem como objetivo promover registro de imóveis é isso que essa lei quer fazer então outras ênfases são suavizadas e essa ênfase é aumentada é uma lei que simplifica o registro de imóveis em títulos definitivos quer de propriedade quer de outros direitos reais no nome das pessoas que ocupam essas terras essa lei tem uma ênfase menor na questão da regularização do espaço urbano que a lei anterior tinha essa lei tem uma ênfase menor na ordenação da ocupação das áreas urbanas que a lei anterior tinha isso todavia pode ser encarado como algo ruim não pode ser encarado como algo natural dentro do sistema constitucional que se falta para uma repartição de competências talvez a lei anterior a lei 11 977 se excuísse em excesso em assuntos que são de competência dos municípios coisa que a lei atual faz menos a lei atual ela dá muitas armas muitos mecanismos para que os municípios implementem as ferramentas de regularização fundiária mas dá por outro lado muito mais institucionalidade e espaço para que esses programas de regularização aconteçam de formas diferentes em tempos diferentes com respiros diferentes no Brasil nós temos vivido esse tipo de tensão há muito tempo e essa tensão ela não se adestringe a esse assunto e a essa lei quando o legislador federal aborda uma determinada matéria até onde ele deve ir essa é sempre uma pergunta que se coloca dentro da estrutura constitucional brasileira e nessa lei atual na 13 465 a nós na nossa leitura restou claro que o legislador se concentrou mais no atendimento do interesse privado do que na formulação de políticas públicas é muito é muito tentador fazer uma leitura ruim disso e dizer não isso ali então é um retrocesso porque na verdade ela tem menos preocupações com o interesse público do que a lei anterior tinha isso é uma leitura possível e não é uma leitura errada mas é uma leitura possível por uma outra leitura possível para essa lei nova seria no sentido de entendê-la como uma lei que focou em possibilitar por meio de técnicas mais simples como o doutor Filomeno disse mecanismos mais diretos mais simplificados a possibilidade de se proceder ao registro agora o que que se vai registrar o que que se vai regularizar o que que se vai avançar e no que que não se vai avançar é um espaço de debate de discussão do ângulo da competência dos municípios fica mais claro que cada administração municipal vai ter em desses métodos aqui espaço para construir aquilo que deseja avançar em termos de regularização fundiária e por outro lado também chegar à conclusão de que pode sim em algumas áreas em algumas situações não avançar por exemplo uma colocação que foi feita da tribuna e que é pertinente diz respeito à questão da proteção ambiental agora o que que o legislador vem e faz olha assim como na lei anterior já era assim os procedimentos de regularização fundiária vão substituir vão se colocar no local dos licenciamentos tradicionais tanto do ponto de vista urbanístico quanto do ponto de vista ambiental isso é uma questão outra questão diferente é o município deve avançar aí eu não sei aí cada unidade municipal deve analisando suas razões de conveniência e oportunidade verificar onde é que pode avançar e onde é que não pode então quer dizer me parece que essa simplificação por um lado torna mais simples a implementação desses mecanismos de regularização por outro lado é uma aposta no município e vamos ver se o município responde essa aposta a aposta é não por outro lado aos cartórios incumbirá o papel de coeficiência com presteza de forma colaborativa participar sempre que possível auxiliando na formulação dessas políticas auxiliando na produção da documentação necessária para os procedimentos administrativos de regularização e concluindo os procedimentos registrados de uma forma rápida fácil sem criar embaraço é isso que a lei espera que os cartórios façam os cartórios não vão ser a autoridade decisória daquilo que vai ser regularizado ou não eles simplesmente são órgão colaborador e executor apenas isso para mim parece que essa lei coloca o município no espaço de protagonismo se os municípios vão saber ou não atender adequadamente esses espaços de protagonismo só o tempo vai dizer mas que essa lei representa uma simplificação e um direcionamento como eu havia dito num túnel num túnel que nos leva ao registro com certeza essa é a intenção do legislador então essa era a minha breve fala e agradeço a atenção de todos muito obrigado agradecer ao presidente Reinaldo a toda a Noreg e as palavras peço que aguardem um roteiro primeiro daqui eu não escuto e nós vamos seguir o roteiro colocado pelo cerimonial e terá o espaço de participação na parte da tarde nós teremos um evento onde propriamente os participantes poderão tirar suas dúvidas consultarem para agradecer a gentileza do doutor Gustavo Clodo a clareza que demonstrou de forma prática a transformação vinda com essa lei a responsabilidade dos municípios que desejarem avançar de forma sólida neste tema e o papel dos cartórios que certamente será um papel colaborativo nesse processo eu só quero convidar a fazer hoje na palavra o doutor Leonardo Monsores Vieira presidente da associação dos registradores imobiliários do Rio de Janeiro seletíssimos 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 do Rio de Janeiro foi com imensa satisfação que eu recebi o convite para participar da abertura desse evento e poder me sentar na companhia das pessoas que tornam essa mesa tão prestigiosa e eu vou confessar é uma verdadeira honra ocupar esse espaço mas o que mais me entusiasmou nisso tudo foi a percepção de que essa casa de leis volta aos seus olhos a um instituto tão importante instituto esse que merece sim a atenção por parte das autoridades desse estado por parte das autoridades municipais por parte das autoridades federais a regularização fundiária deve estar inserida na ordem do dia e volta a ordem do dia com o adimento da lei 13.465 deve estar inserida na ordem do dia por se tratar de um instrumento imprescindível a concretização dos direitos fundamentais da população mais carente não somente dela mas principalmente das populações mais carentes caracterizadas por dificuldades na titulação da propriedade elemento essencial a lhes garantir direito ao moradia digno e também dificuldades no acesso a equipamentos públicos que lhes permitam usufruir de seus direitos fundamentais à segurança ao esporte ao lazer à cultura ao saneamento todos estes direitos passíveis de concretização com a implantação do conjunto de medidas próprias de uma regularização fundiária bem sucedida por essa razão rogo aos aqui presentes que se encontrem em situação de implementar de fato essas medidas que não deixem que os temas discutidos hoje repousem apenas no campo da teoria das ideias mas que hajam efetivamente para a realização prática desses direitos fundamentais parabenizam a lei pela sensibilidade de realizar esse evento e em nome de todos os registradores móveis do Estado coloquem-nos à disposição para auxiliar os poderes constituídos no que for necessário alcançar esse desiderato não só com a nossa estrutura física hoje estamos presentes em 170 unidades espalhadas nos 92 municípios do Estado mas também com a nossa estrutura tecnológica disponível na plataforma registradores.org recém-inaugurada na internet e com uma funcionalidade específica para auxiliar na regularização fundiária agradeço mais uma vez sobre essa oportunidade e devolvo a palavra à presidente muito obrigado vou passar a palavra para Maria de Lourdes Lopes nossa primeira coordenadora nacional do movimento nacional de luta pela moradia não sei se é bom dia ainda ou se já é boa tarde mas um bom dia a todos e todas o primeiro é fazer uma comissão que eu pediria às meninas do cerimonial para fazer eu não sou mais dirigente nacional do movimento nacional de luta pela moradia eu sou dirigente estadual e aproveito uma saudade do dirigente nacional que está aqui na plateia M7 passa a companhia de luta e a nossa dirigente pessoal do que o senhor de luta e esse debate de regularização funde nesta conjuntura com esta ênfase com esse mas a poupa que a lege dificilmente a gente discutiu tema de tamanha relevância para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui na lege então nesse momento este debate já é uma coisa que deixa a gente que é gato escaldado já ficar meio arrepiado pensando qual é o pulo do gato o que que vem depois disso o que que vem por detrás disso e aí a gente discutiu de organização fundiária e novos instrumentos aí como o representante jurídico do setor de cartório não parece que é o geré não é estava dizendo é o palenque tem uma visão de registro de imóvel que canaliza e potencializa o registro de imóvel eu não tenho nenhum diploma que garota a sistematização correta que o companheiro fez mas eu interpreto quando ele fala é uma lei que canaliza com registro de imóvel eu que mudo pelo direito da cidade que ele tem a margem eu diria então é uma lei que inclui os povos no mercado imobiliário então é uma lei que me garante um papel que me dê o direito de vender de negociar de entrar no mercado e aí se assim é eu digo para vocês que para nós essa lei não é a nossa luta não é para ser com habitabilidade é estar com segurança e estar com condições de permanecer não é não é para eu eu não quero sair quando quiser e vender pelo maior preço para nós moradia tem o valor de uso e é um bem essencial na nossa vida para o desenvolvimento da nossa vida e é nesse viés que nós lutamos décadas e décadas nesse país para garantir a democratização e a valoração no uso da terra e da moradia no país e nessa luta a gente conquistou diversos procedimentos e mecanismos e esses mecanismos jamais teve encontrou ênfase ou uma mínima hegemonia dentro dos poderes para que fossem aplicados de norte ao sul do país ao contrário era sempre meia dúzia rotulada de esquerdária povo de resistência habitualmente é chamado de esquerdária povo que não morre sem gêner habitualmente já é chamado de esquerdária e que vão então os nossos mecanismos nós lutamos por uso campeão nesse país nós lutamos por uso campeão coletivo nós lutamos por um instrumento que coibisse a escravidão da terra por poucos com a explicação de muitos do acesso para a terra e moradia nós lutamos pelo Estado da cidade nós lutamos por tanta coisa nesse país nós lutamos pela legislação de representação fundiária existente no passado nós lutamos pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social pelo Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano pelo Sistema de Conselhos e Participação na Justão nós lutamos pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social com modalidades que vai desde a produção de novas moradias até a melhoria habitacional e a urbanização dos assentamentos precários que vai de um ponto que o Rafael disse ali porque o nosso teste de habitacional é qualitativo e quantitativo porque os dois são inerentes à qualidade ou à maior qualidade da cidade produzida pelo afão do capital incluir os mercados os diversos mercados do capital nos nossos direitos e necessidades significa acelerar a exclusão da qualidade de vida de milhões e milhões então a nossa luta sempre foi no sentido da universalização do que é bom do que é necessário e para universalizar há que se desmercantilizar qualquer legislação que acelere o caminho da mercantilização é uma legislação que acelera o caminho da desigualdade da exclusão e vocês podem ter certeza que em todas as gestões do Conselho Nacional das Cidades quando o Ministério das Cidades era um ministério que se pelo menos tentava planejar propõe coordenar as ações de políticas urbanas desse país na direção da garantia do direito da cidade em todas as repostas do Conselho Nacional das Cidades nós tratamos e debatemos na política nacional de reforma de regularização fundiária dentro da reforma urbana dentro da Secretaria Nacional de Programas Urbanos e nunca teve recurso porque não interessa ao governo que enxerga a vida como uma mercadoria que enxerga o mundo como um cifrão não interessa colocar recurso naquilo que universaliza a vida que qualifica a vida então a gente hoje companheiros e companheiras representantes de diversos segmentos dessa mesa hoje quando a gente percebe a nenhuma ênfase em todos os mecanismos e instrumentos que nós construímos democraticamente que construímos na luta de rua e institucionalizamos dentro dos órgãos de competência então nós construímos mecanismos democráticos e nenhum deles merecendo tanta ênfase como está merecendo essa luta então isso realmente me coloca a pensar deputada que talvez os seus questionamentos seja a essência a razão e o porquê dessa legislação nacional existir talvez nós estejamos aqui tentando encontrar uma forma positiva para nós próprios mortais de legitimar uma lei que foi feita ao arrepio de qualquer debate democrático porque debate democrático é um debate onde o algóis e a vítima debate onde só o algóis debate e implanta a lei isso não é debate democrático não passou por nenhuma esfera de debate nacional o arco acabou-se imenso que troca da terra no Brasil desde o 850 que a gente vem debatendo lutando altera uma coisinha aqui e uma coisinha ali mas milhares de cabeças de olhos e de mãos olharam debateram discutiram sofreram alcançaram de repente aparece uma lei como a salvação da nossa lavanda eu sei que tenho companheiros e amigos que trabalham em instituições louváveis que hoje dizem que esta lei pode nos ajudar a escrocratizar alguma coisa mas eu pergunto a esses companheiros e companheiras a qual o preço qual é o preço que a gente vai pagar por abrir mão da demarcação por abrir mão da lei que nos garantia a força da representação fungária a gente vai entregar para o mercado a gente vai premiar a loja a gente vai entregar nossas floreças a gente vai arregar para os madeireiros porque esse povo está por detrás disso minha gente se a gente está querendo realmente reconhecer os assentamentos precários e urbanizar nós temos esses momentos se a gente realmente está querendo garantir a aplicação de qualidade nós temos nas áreas estruturadas nesse estado milhares e milhares de espaços vazios disponíveis para unidades abenacionais dos trabalhadores e trabalhadoras desse país é só um estado lançam a mão nós não temos quem faça nós temos nós temos uma secretaria de habitação que mora em estado ausente no departamento de habitação há dois mil e dez anos nem o fundo nem o fundo estadual de habitação de interesse social funciona nesse estado o conselho estadual de política urbana desse estado nunca foi imputado se quer pensar cidade democrática urbana primeiro cumpra a legislação que foi conquistada que democratiza o debate o planejamento e a execução dessas políticas no dia de baixo do sufáculo uma coisa que apareceu agora que revoga coisas que a gente conquistou não menciona aquilo que é essencial para nós nós precisamos que as comunidades que vivem o tempo todo ameaçadas de remoção tenham garantia de permanência e qualidade para permanecer não é a polícia não é o PP o título as pessoas não resolvem a vida das pessoas porque elas vão ser obrigadas a sair por as condições de habitabilidade por as condições de permanecer elas vão vender mas como a gente escuta não é porque é para potencializar o túnel do registro de nove então legal ela pode vender o outro registro né do que com o partista e aquilo que a gente falava o tempo mas o PP não é o Santa Marta a remoção você não faz só com a polícia a remoção você faz tirando condições da pessoa onde está ou garantindo que o mercado passamos aqui do meio dia queria cumprimentar a todos e a todas aqui presentes nesse tema tão importante que aqui estamos para debater e como é um tema que foi demais importante parabenizar a deputada Zaidan o deputado Rafael Luciano e principalmente a Mayume que está puxando esse tema para que nós possamos aqui debater nós não vamos esgotar totalmente a lei a lei é muito complexa nós vamos dar mais ênfase a questão da regularização do diário mas é um tema crucial para que temos que debater escutamos a palavra da Lurdinha escutamos a palavra do maior defensor o que nós temos que priorizar nacional nós chegamos aí a 18 milhões de habitações sem regularização se nós fizermos uma média de 5 pessoas cada família hoje nós teremos quase 90 milhões de pessoas sem essa garantia nem da poça nem da moradia nem da propriedade e isso é uma coisa importante que a gente tem que debater para sabermos o que nós queremos com isso e como nós vamos entregar essa situação essa lei ela traz algo a mais para a regularização então nós temos a legislação diária que ela produz para essas representantes para as áreas tanto quanto como privadas mas essa reorganização ela tem que começar nós não podemos esquecer isso ela tem que começar com a legislação com as comunidades o que a comunidade quer o que ela deseja ela deseja se ela estiver dentro de uma área pública uma concessão de uso ou ela deseja ter essa propriedade o que é ter a propriedade quais são os quais os contras de uma propriedade quais os benefícios de uma concessão ou de uma sessão ou de um documento que for possível contornar em favor dessas famílias em muitos casos se tratando de área particular nós não teremos outra alternativa a não ser a cuidar a legitimação de posse ou a legitimação fundiária ou a uso campeão ou a uso campeão individual ou coletiva isso também vai depender da situação jurídica que aquela comunidade se encontra sempre respeitando aí é uma composição dos direitos ambientais os direitos sociais tudo isso tem que ter uma composição para essa regularização então vamos aqui passar a tarde nós vamos aprofundar mais esse tema mas agora nós vamos tentar aqui mostrar como nós temos que fazer para dar efetividade a essa nova norma ou as que já estão já existentes porque como tirar do papel como dar efetividade para que a gente possa alcançar essa tão sonhada regularização e a permanência em benefício dessas comunidades comunidades essas que nós vamos trabalhar e temos que também ter muito cuidado como foi colocado pela deputada Zatã e também pela Lundinha nós estamos trabalhando com áreas ocupadas a gente não gosta de usar essa palavra invasão porque invasão tem uma predominância de violência algo que foi feito de forma legal mas as ocupações ocupam por necessidade de uma moradia essas ocupações elas são legítimas elas podem acontecer e aí é isso que nós temos que discutir e distinguir aquilo que foi ocupado de forma originária por uma extrema necessidade e aquilo nós temos que ter mais cuidado de uma ocupação que não é legítima tá bom passa aqui bom eu sou a gente vai passar muito rápido aqui a gente tem meia hora não temos que correr com isso o tema é extenso mas uma coisa que eu também não poderia eu agradeço muito demais todos os exigidos feitos ao interno mas também não somos donos da verdade longe disso a gente está cada dia aprendendo e se nós não tivermos essas parcerias essa é a intenção de hoje com os municípios com outros órgãos com outras entidades a gente não vai caminhar a gente tem que somar esforço para conseguir alcançar esse objetivo o ITR tem essa missão que é democratizar o acesso à terra tanto urbana quanto rural para que a gente possa dar a função social que essas propriedades necessitam ter e aí ela foi criada já na constituição de um técnico na constituição de 89 estadual mas só passou a funcionar a partir de 97 a gente pula por favor aqui nós temos isso é uma comparação porque nós estávamos trabalhando muito com a 11977 estávamos ali todo mundo caminhando já estava bem ajeitadinho nos cartórios tivemos um provimento do CNJ que era o 44 que ajeitou muito mais ainda a lei mas a gente vê de uma definição para outra que é a regularização desse conjunto de medidas jurídicas urbanísticas ambientais sociais tentam respeitar tudo isso mas ela dava uma ênfase muito grande ao pleno desenvolvimento da função social da propriedade humana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sempre esse conjunto de ações que nós temos que abordar pois na nossa a recurso trazida pela nova lei a 13.465 são a mesma coisa ela repete algo nesse sentido mas menos ênfase a questão da função social da propriedade bom e aí gente não é só a gente precisa ter aqui que está levando isso mas não temos só a 13 a 13.465 com a meditação de posse a meditação fundiária a demarcação urbanística o direito de lares e outras situações de regularizações mas nós temos outros instrumentos que podem ser aplicados e aí sim essa é a discussão para a regularização fundiária então nós temos em áreas particulares indefinidas hoje no nosso ordenamento jurídico podemos utilizar o uso campeão para fim de moradinha aí nós temos o uso campeão extraordinário uso campeão ordinário especial urbano né que é que é que foi atentado pelo 183 da Constituição Federal temos o uso campeão especial coletivo também de quase muito pouco aqui no Rio de Janeiro atenção Baltinho grande amigo nosso defensor nós só vimos hoje um uso campeão coletivo no estado do Rio de Janeiro um somente uma sentença mesmo assim acho que não conseguiu registrar essa sentença então é uma norma que a gente poderia estar utilizando também para permanecer essas famílias mas que a gente não conseguiu ainda alavancar dar efetividade a essa situação e hoje quanto a 13 465 nós temos a legislação por diária essa legislação por diária ela tem um tempo e aí como se colocou ela vai poder ser realizada nas ocupações desses assentamentos tidos como informais e aí nós vamos estar dando muita ênfase os municípios tem que se preocupar mas o interno vai dar muita ênfase a regularização a reúrb S que é uma regularização por diária de interesse social esse é o papel do interno nós não vamos trabalhar não podemos trabalhar com a reúrb E isso é um impedimento nós temos que trabalhar com população de baixa renda as populações que mais necessitam que aí já vai até uma crítica também não sei se a deputada Zaidan também colocou quando a gente está trabalhando com a reúrb S nós podemos regularizar a situação de uma moradia para essa pessoa essa pessoa pode ter o direito a regularizar uma vez e se ela tiver sido contemplada com o título anterior ela está fora dessa regularização já a reúrb E ela pode ser regularizada uma, duas, três, quatro cinco vezes e até em áreas distintas então isso é uma preocupação que a gente tem que ter para a gente não estar beneficiando pessoas não precisa porque ele tiver uma oportunidade de estar adquirindo uma área formal daquele que não teve oportunidade só a gente tem mas como é de interesse social a gente também não pode abrir tanto mas depois temos que também ter esse questionamento e a legitimação de posse também eu acho que hoje ela vai ficar um pouco descanteio porque a legitimação de posse ela vai ser utilizada para as áreas ela não pode ser utilizada para as áreas públicas não mais mas simplesmente para as áreas particulares ou de propriedades indefinidas e ela ainda ainda tem um grande problema em tempo que nós só podemos converter a propriedade a posse em propriedade depois de 5 anos e que a gente também não entende muito porque se eu tenho um prazo prescritivo para uso campeão ao ingressar com uma ação de uso campeão eu também já teria direito porque ela diz no prazo de 5 anos não já ter a propriedade não esperar 5 anos para converter isso em uma propriedade e ao final desse 5 anos não poder ter uma contestação e isso implicar que todo o trabalho realizado não se resolva em termos de judicializar esse trabalho então se voltou um pouco a lei também traz e aí a gente também é vou passar um pouco mais rápido porque o tempo não vai dar outros instrumentos de regularização que é a desapropriação privada daquelas áreas ocupadas onde pode-se ter ali um conflito que é uma possibilidade de desapropriar para regularizar a arrecadação de imóveis abandonados isso é uma coisa muito importante eu acho para os municípios que essas arrecadações desses imóveis abandonados necessariamente tem que ser destinado para habitação popular e temos o direito de superfície concessão e a doação pode pular por favor nas áreas públicas e aí a gente fala que a gente tem que sempre discutir com os moradores eu não vejo isso para empregar ou a legitimação fundiária ou a demarcação urbanística nessas áreas públicas nós temos e aí os municípios como o Estado tem legislação própria que nós sempre trabalhamos nós gostamos de trabalhar apesar de ter a figura da doação que é uma possibilidade de regularização mas nós temos aqui no âmbito do Rio de Janeiro ainda a promessa de concessão de uso ao estado ao estar emitido na pós-inovação expulcatória já tem essa possibilidade de outorcar uma promessa de concessão que ao final ela tem que ser convertida ao final das apontações na concessão de uso essas principalmente no estado do Rio de Janeiro são as vias de regularização que nós temos usado para fim de regularização fundiária direito real pode ser dado em garantia vamos levar ao registro de imóveis vamos registrar mas a gente não transfere essa propriedade e ainda o estado está próximo para que a gente possa evitar e é uma preocupação que nós temos que ter com a regularização fundiária plena onde transfere essa propriedade hoje muito aí em evidência que é a gentrificação é que a gente está regularizando uma área que não tinha um valor econômico jogar no mercado e depois chegar a uma especulação algo nesse sentido e tirar aquelas pessoas pela concessão a gente teria o tempo e a possibilidade para defender isso e evitar que haja essa remoção de arroz branco dessas famílias ao invés de entregarmos uma doação ou uma propriedade ele vai ser um tipo negociável apesar que a doação ela pode ter um prazo de carência para evitar ou para transferência mas o momento ele vai poder transferir e aí de repente todo o trabalho de regularização de investimento de infraestrutura que foi feito pelos municípios ou pelo Estado a gente vem a perder isso para a pessoa poder transferir e vender então a concessão seria uma forma mais adequada da gente continuar a trabalhar com essa modalidade e ainda temos a COEM que é da 2220 a CTR-1 do decreto E-67 e a legitimação fundiária essa que a gente acabou de falar que aí eu acho que ela vai ficar um pouco com a pena apesar de que nesse caso da legitimação fundiária nós não teremos esse prazo até dezembro de 2016 a legitimação fundiária ela vai perdurar nesse tempo para regularização só que nós vamos ter que ter a partir desse momento um prazo prescricional para que a gente possa encaminhar a legitimação de posse eu estava discutindo nos defendemos Suzana e os grandes companheiros do NUT essa semana e a gente discutiu isso porque imagina uma nova ocupação a partir de agora imagina se a gente começa a trabalhar com essa demarcação fanática ou com a legitimação de posse para essa unidade está ocupando ocupação originária ocupação legítima a hora que você vai notificar proprietários e confrontantes eles vão questionar isso porque aí nós não temos nenhum prazo de defesa para essa família mas nós temos que esperar esse prazo principalmente da USO da PEL se conto para que a gente possa afrontar a legitimação fundiária pode pular por favor bom agora como nós vamos chegar e é isso que a gente está querendo levar também aos municípios essa parceria inter de município como nós vamos agora quais são os elementos os requisitos que nós temos que ter para que a gente possa chegar a essa regularização a primeira coisa que é dispensável que teremos que fazer é uma pesquisa fundiária essa pesquisa fundiária a nova lei ela delega isso ao município mas como órgão que nós podemos hoje propor aí pode propor o Estado através da EITER a Defensão do Aconte o Ministério como as próprias comunidades e entidades podem propor o processo de regularização através da legitimação fundiária ou da demarcação ou da legitimação de posse essa pesquisa é o primeiro passo que a gente tem que ter para saber o que é a situação jurídica daquele modo a quem pertence tem um proprietário tem uma penhora é uma área de propriedade indefinida qual é essa situação jurídica que vai mortear os passos para a regularização fundiária então a pesquisa é o primeiro passo para fazer isso se sobre essa área não recaia uma ação reintegratória vai fazer lá na frente vai ter uma contestação então é através da pesquisa que nós vamos levantar essa situação fundiária essa situação de área de risco ou área não edificante o que for necessário ou impeditivo para a regularização pode pular por favor mesma coisa a faixa de domínio vai se levantar aí é um exemplo das certidões que são tiradas pode pular essa é uma planta e aí a gente está dizendo dentro de uma área de intervenção para uma regularização você pode ter várias propriedades essa é uma planta que foi feita aqui em pesquisa fundiária lá do Pavão Pavãozinho em Tantagalo onde se observa aí é um exemplo que a gente traz nós temos áreas de propriedade no estado do Rio de Janeiro nós temos áreas de propriedade da SEAB nós temos áreas de propriedade particular diversas e temos uma grande área a gente não sabe como mas isso é verdade dentro de panela de uma área de propriedade indefinida ela não teve o registro ela ficou vazio ali inclusive nós estamos trocando essa regularização lá com o cartório do que do filho do Marcos estava aí é a última área lá que são oito ônibus tem uma armação no Pavão Pavãozinho e nós vamos trocar para finalizar essa regularização fundiária então dentro dessa área tem várias situações que a gente pode trabalhar e a lei nova também ela diz que a gente pode trabalhar em parte pode começar a fazer em parte depois dar continuidade se tiver uma impugnação de parte dela podemos trabalhar com o restante da área pode pular por favor após isso já oferecendo para regularização fundiária ou o interge pode estar auxiliando o município o próprio município pode estar executando nós temos que fazer esse levantamento topográfico que é o levantamento de todas as parcelas de todas as ruas o que nós temos que propor para melhorar urbanisticamente aquela área todo esse levantamento topográfico ele vai levantar isso lá no interge é feito pela diretoria de cadastro cartografia a Nádia hoje é a nossa diretora nessa área junto com o Alessandro o nosso gerente e esse ponto é um levantamento para que depois esse projeto vá ser levado ao município que aí a lei também diz isso que é o projeto de regularização fundiária ele vai ser aprovado para em seguida depois a gente vai na frente vai ver passo a passo para em seguida ser expedido a certidão que a lei exige hoje de regularização fundiária para que a gente possa levar o nosso cartório para se fazer a verbação e aí com essa certidão vai junto também hoje o Filomeno falou você nos pede mais um junto individual para cada um você faz uma redação com todos os beneficiários do destino atado e ao chegar para o cartório ele averba aquela planta abre uma matrícula para cada imóvel e automaticamente já entra no nome da cursão ali já registrada com aquela parcela que ele tem lote tal da quadra tal com tantos lotes nós temos essa possibilidade a tarde da escalação do direito de laje mas nós já funcionamos dessa maneira só vou voltar um pouquinho porque o direito de laje também restringe muito o que o zonamento do município pode falar que às vezes dentro do município ou de uma área nós podemos ter construções multifamiliar até quatro ou cinco pavimentos o direito de laje isso está dando direito a uma regularização a uma base ao invés que a gente pode estar trabalhando então nesse sentido a gente também retém feito o trabalho que na hora isso a gente discutiu também o mundo dos cartórios um imóvel terreno um prédio com cinco habitações podendo ser regularizado e ter o habito da prefeitura nós trabalhamos isso com uma fração ideal onde cada um vai receber o seu tipo individual mas vai receber uma fração de um quinto de um cesto daquele imóvel criando ali um condomínio pró-endifício pode pular por favor aí um exemplo de planta isso é parte da planta do Dona Marta que a gente também está trabalhando com a regularização mundial aí sim ainda com a lei antiga 11977 que é o alto de debarcação e a lei de lação de imposto que a gente tiveram início não continuar naquela lei não precisa trazer pra essa e aí Dona Marta está sendo realizada pode pular por favor esse levantamento quando for feito para que a gente possa depois aprovar e nós temos que notificar proprietários e confrontantes nós temos que identificar todos os confrontantes e todos os propietários com suas matrículas para fazer essa modificação para que ele possa ter esse direito de contraditório a impugnação ou não se ele se quer dar essa essa regularização continua pode pular por favor aí uma planta individual depois levantando a área construída para que a gente possa facilitar a prefeitura do Rio de Janeiro nós temos já leis e normas que flexibilizam isso para dar o abit para essas construções para que a gente possa tanto regularizar terreno quanto as construções fundiárias e urbanísticas pode pular aí nós temos que fazer também para depois mandar ao cartório esse cadastro só se por nome identificando todas as famílias que aí moram em cada casa se é uma, duas, três, quatro famílias e essas famílias a gente pode regularizar desde que esses imóveis tenham acessos independentes então é através do cadastro que nós vamos levantar todas aquelas pessoas que reúnem as condições jurídico-pessoais para poderem ser regularizadas pode pular é uma ficha do cadastro do modelo a gente vai se aprofundar aí são aprovação desses projetos a gente está trazendo essa aprovação a gente vai ter que depois só desmiusar um pouco mais é porque numa área pública onde de propriedade do Estado por exemplo eu fazendo todo esse levantamento já levo esse projeto para fim de aprovação do município já na legitimação fundiária ou na legitimação de imposto esse projeto vai ser encaminhado depois ao município depois de quando para começar o processo de regularização eu poderia por uma concessão já aprovar e averbar lá eu vou ter que passar por todo o procedimento de notificação de aprovação de caracterização dessas áreas onde nós podemos também caracterizar essas áreas apesar de o artigozinho da lei dizer que se abre no poder executivo considerando aquela área de baixa renda ou de interesse social e nós temos que aprovar essa lei depois com todos esses equipamentos e aí aqui também a gente tem que fazer uma análise porque a gente entende que o correto também sem uma regularização trena a lei da fundiária tem toda a infraestrutura necessária a urbanística mas nós também temos que nos preocupar não é fazer como é um projeto no Peru onde se regulariza tudo mas sem infraestrutura mas nós temos que também ter uma preocupação que muitas dessas comunidades os eventos no Rio de Janeiro corriam esse risco de perderem seus casos então não adianta a gente querer a gente fala Irã é um bom inimigo não adianta a gente querer toda a infraestrutura se a gente não pode dar então regularizar e a lei determina essa lei que também é a 766 e a gente tem quatro infraestruturas básicas ela é possível para aprovação desses projetos então a gente deve aprovar que eu sou a favor de tudo essas famílias mesmo que depois temos que completar essa urbanização mas não podemos deixar de regularizar essas famílias por uma questão de segurança delas pode pular por favor aí uma planta essa planta também foi aprovada pelo município onde ela se transforma em uma aprovação ela passa que é o número de BR que depois é projeto aprovado de loteamento que depois é encaminhada essa é a parte também do canto agrado pode pular por favor aí nós temos além disso aí nós temos pequenos exemplos de acordo da aprovação nós vamos trabalhar com a regularização urbanística também e aí nós temos que ter os pedidos de reconhecimento desses lotadores para que a gente possa dar certo ter um novo código de endereçamento postal muitas pessoas que não recebem suas correspondências em casa às vezes perdem o interesse formal e isso é necessário na intervenção urbanística pedido de hábitos para essas casas terem esse hábitos para que a gente possa como eu falei no início regularizar terreno e a construção desses imóveis e a execução de creches de ruas de calçamentos pode pular aqui como se faz esse trabalho o pessoal de Macaé estava aqui essa planta aqui é uma planta executada inclusive pelo município de Macaé lá de uma área que nós temos que regularizamos Nova Esperança em Macaé e aqui ela está muito poluída muito embaçada mas ali tem todas as intervenções necessárias intervenções urbanísticas para a execução para a melhoria desse local então creches alargamentos de ruas escolas o que for necessário para a melhoria e hoje a regularização também da educação fundiária é uma situação obrigatória nós podemos até regularizar a área sem urbanização nós temos que ter um projeto para a execução dessas obras um cronograma para executar essas obras e depois ser cobrado ao final desse prazo se essas obras de fato foram executadas pode pular bom aqui correndo para a gente poder encerrar hoje nessa etapa e aí vou me ater aqui só da regularização fundiária da legislação que possa ou da legislação fundiária o que nós precisamos e o que nós estamos propondo para ajudar os municípios que assim quiserem e necessitarem nós primeiro precisamos abrir aqui um procedimento administrativo e classificar e aí nós temos que classificar entre reunião e essa e aí é uma responsabilidade nossa administradores de que essas áreas que nós vamos trabalhar o município pode trabalhar com a reúbe com a reúbe é e deverá fazer isso mas nós o instituto torna a falar nós temos que classificar a responsabilidade de somente trabalhar com essas informações legítimas uma preocupação da recrutada nós não podemos trabalhar com aqueles loteadores ou ocupantes profissionais isso pra gente está fora a gente tem que trabalhar com aqueles que de fato merecem precisam ter a reorganização mundial então essa classificação é uma exigência da lei pra gente classificar ela como reúbe é se o reúbe abre o processo administrativo o município tem um prazo de 180 dias para se manifestar sobre essa regularização se ele aceita se ele tem algo a solicitar a mais pra complementar os encaminhamentos de todo aquele trabalho que nós falamos da planta do cadastro da pesquisa fundiária tudo isso o instituto pode ajudar pra encaminhar o município pra regularizar como o município também pode fazer conta própria não depende do instituto no segundo momento essa pesquisa se foi feita pelo ITERJ já está pronta se não o município vai ter que fazer essa pesquisa e levantamento físico na definição dessa poligional e o cadastro isso nós já fizemos e encaminhamos se for o ITERJ está executando porque se é o encaminhamento desse material ao município para que ele vá analisar pode provar em seguida o município verificando que está todas essas condições já foram atendidas que a gente pode trabalhar com regularização ela vai preparar as notificações dos proprietários e confrontantes proprietário sobre a sua área está recaindo hoje uma demarcação urbanística uma legitimação fundiária ou uma legitimação de posse e você tem 30 dias para contestar isso se ele contestar e aí nós temos que também melhorar um pouquinho com essa lei porque ela diz que uma simples contestação ela vai paralisar e obstruir toda a regularização fundiária ela não questiona não é uma impugnação dos requisitos olha todos os requisitos que estão presentes então é isso é uma simples impugnação não aceita não quer é um motivo para judicializar essa regularização e judicializar isso é um atraso maior que nós teríamos quantidade de consensos que temos judiciário é isso inviabilizaria a regularização então é um ponto que depois a gente precisa também é uma crítica para melhorar essa situação para evitar que essa simples impugnação paralise todo o projeto já da mais seada ficou abandonada tem prazo projetivo tudo isso bom ele tem um prazo de 30 dias para recorrer não impugnando a reúna que consegue pode pular por favor o sexto essa elaboração do projeto que já foi feito o município vai executar ele vai aprovar esse projeto a partir desse momento ele aprova e emite uma certidão de regularização fundiária para levar ao registro de votos com a relação de todos os destinatários ou beneficiários para que já se registre essa área no registro de votos para que as pessoas já passam a ficar na qualidade de proprietário quando da regularização pela meditação fundiária não pela meditação de votos que a conversão é 5 anos pode pular por favor aí nós temos essas pensões das setilões para cada morador sendo a modalidade da meditação de votos como a gente está falando a gente teria que esperar o prazo de 5 anos para converter em propriedade pode pular bom aí o que a gente tem aqui o que a gente traz para o informe da gente poder ajudar e poder ser parceiro para que isso mantenha essa efetividade quais são os principais desafios eu não botei nem o primeiro acho que o primeiro desafio que a gente tem que colocar apesar de a gente ter denominado ali é o seguinte nós não podemos mais trabalhar essa política curativa a política ela tem que ser de planejamento a gente não pode receber demanda para depois planejar isso mata muito isso terra isso é horrível para o poder público então a política ela tem que ser preventiva e não curativa nessa primeira situação nós temos que poder discutir sentar todos para evitar que isso torne a acontecer então um outro desafio essa é a integração que nós temos que ter e aí para isso dar certo é a integração com a exterior da cidade a integração dos cartórios com os municípios com a defensoria com todas as entidades que qualquer situação contribua para a regularização se não tivermos essa cooperação isso não dará certo o que nós queríamos também implantar por isso nós não conseguimos com essa crise que infelizmente o estado atravessa que era um plomo estadual de regularização mundial onde nós teríamos um contrato o BNDE do Banco Mundial referenciado todos os municípios nós teríamos em todos os municípios o levantamento de cada situação dessa área aquelas ocupações que de fato já existem que podem ser regularizadas para que a gente pudesse traçar um plano para regularizar todos esses imóveis que se vêm através do plano estadual de regularização fundiária que infelizmente a gente não está conseguindo outra situação que é um desafio que nós temos que ter é para evitar essa gentilificação e essa remoção que a gente regularizar e não ter a permanência das famílias nessa área preocupação da BNDE e dos movimentos sociais ela será inócuo nesse trabalho nós pensamos também e aí longe de querer competir com os cartórios a Norega mas nós pensamos sem querer definir o princípio da territorialidade nós pensamos até na criação de um cartório social que pudesse promover esse processo de regularização fundiária e depois devolver até os cartórios de origem no segundo momento mas isso também a gente não conseguiu avançar infelizmente a gente depois vai discutir perfeito que bom pelo menos tá ótimo bom ele tá aqui o tempo tá muito corrido né então essas são estão pedindo aqui pra concluir a tercia a quarta a quinta é garantir o direito de moradia não privilegiando esse direito de propriedade essa é uma preocupação também do INVERG a gente tem que priorizar esse direito de moradia e não esse direito da propriedade mas pra alguns casos nós vamos trabalhar infelizmente uma concretização é para a propriedade né infelizmente quando a gente trabalhar uma legitimação fundiária nós vamos estar transferindo propriedade de lei no real pra essas famílias mas temos que privilegiar esse direito da moradia né é é a lei hoje é uma coisa que a gente precisa também se preocupar e ter ela diz que não tem mais obrigações por isso poderão declarar essas áreas de zona de especial interesse aqui no Rio a gente fala muito área de especial interesse social essas áreas a gente entende que isso pode evitar também a venda da especulação né um exemplo eu posso declarar a área de especial interesse social e proibir que haja relembramentos de lotes então de repente uma pessoa do mercado que quer uma área monobrada ele não vai conseguir comprar e relembrar aqueles lotes então declarar as áreas de especial interesse social é de suma importância para que essas áreas tenham uma garantia de permanência né alteração da impugnação aquilo que eu falei se a gente puder melhorar a lei na situação que essa impugnação ela só pode ocorrer na falta de apreciação de algum requisito se ficar faltando algum requisito aí sim impugnar mas se não simples fato da impugnação não pode impedir o trabalho na regularização e depois nesse oitavo a gente contou uma interlocação a gente só tem como trabalhar a partir desse momento com uma letimação de impósito que é a letimação fundiária somente até dezembro de 2017 pode pular e a nossa perspectiva era essa diminuir esse serviço de assentamentos informais e aí nós temos que nos organizar vamos planejar como eu falei para a gente evitar essa política curativa e sim de planejamento para que a gente não esteja aqui daqui a 10, 20 anos está discutindo esse mesmo tema que a gente poderia nesse momento planejarmos para evitar que isso acontecesse a garantia e a segurança da posse essa é a perspectiva para as pessoas permanecerem nesse modal e inserir essas famílias nesse universo creditício jurídico às vezes a pessoa com uma concessão precisa fazer uma melhoria na sua casa ela pode dar garantia assim para fazer essa mudança e a perspectiva dessa lei pois é a gente poder asseverar esse processo de organização eu termino aqui a tarde nós teremos outros temas da lei mais específicos para debater e aí a gente fica aqui à disposição a gente não tem tempo para perguntas deputadas lá tem e a gente fica aqui aberta as perguntas e vai partando na parte da tarde onde nós teremos outros temas a ser discutidos muito obrigado a todos nós vamos passar agora pelo momento das respostas e das considerações finais por conta do tempo eu vou ler as respostas eu já passo das considerações finais de cada ano e cada palestrante se sinta à vontade para responder as perguntas inclusive o nosso palestrante agora doutor Luiz Cláudio tem algumas perguntas que não se referem propriamente à lei então eu vou separá-las para que vocês tenham o espaço da tarde para levantar os questionamentos e fazer o debate então das perguntas que chegaram eu separei duas que se referem ao tema e à nossa pauta de hoje primeira pergunta do senhor Frederico Batista coordenador de patrimônio da CEAB Rio de Janeiro a companhia estadual de votação aplicabilidade do artigo 62 que dispensa a comunicação de condomínio e artigo 60 que dispensa o abixe e certidões negativas de tributos qual documento ou documentos a serem apresentados no cartório de registro aí para dar um exemplo temos alguns problemas nesse sentido no cartório de novo a sul desde 89 e a outra pergunta do senhor Carlos Alonso engenheiro vou direto às perguntas ele se refere aqui ao primeiro artigo 4 que permite a regularização rural diárias até 2.500 hectares que constam na lei permite a venda de 100% da área de terrenos de de não mantendo de de marinha de terrenos de marinha no afloramento era 83% pergunta será que a mesma não tem o objetivo primeiro de vender a Amazônia para os lados fundiários e a e o capital estrangeiro segunda pergunta será que a venda dos 100% de terrenos da marinha e seus acrescidos não estimulará a proibição dos pobres a irem a praia será que as praias e as ilhas não passarão a partir de agora serem cercadas por muros são essas duas perguntas chegaram mais duas aqui é porque nós teremos o debate da tarde vou ler aqui o senhor Bruno Cabral como reduzir a má influência de alguns políticos em órgãos de regularização fundiária é possível acabar ou reduzir com o apadrinhamento político refasto que é o nomear parentes 11 cabos eleitorais em qualificação ou função contribui para a estagnação dos órgãos de regularização fundiária é uma pergunta que não se refere diretamente a lei senhora Emília Maria vice-presidente da associação de moradores e amigos do orto declaro em nome dos moradores da comunidade do orto repúdio à remoção sumária de 520 famílias da comunidade do orto após doação das áreas da comunidade foram as famílias foram excluídas dos programas de regularização fundiária a comunidade reivindica a regularização através do SUEM um projeto de regularização construído pela UFRJ solicitamos a mesma intervenção na remoção sumária e curso na comunidade do orto eu vou levar essa colocação para a comissão de habitação eu acho que se alguém o palestrante quiser responder eu solicito que nossa mesa e o palestrante Luiz Cláudio priorizem as perguntas referentes à lei propriamente apresentada aqui e as demais poderão ser debatidas na parte da tarde e eu levarei todas para a pauta da comissão de habitação aqui na casa da lei então eu vou passar a palavra para o senhor você quer dizer primeiro? eu gostaria de fazer apenas uma consideração bem breve você bem breve primeiramente quero parabenizá-lo pelo mestrado super dominante pela mestre pela capacidade de síntese e gostaria de comunicar ao ITERJ que os registradores de móveis do Rio de Janeiro hoje dispõem de uma plataforma na internet com uma funcionalidade específica para auxiliar na regularização fundiária eu não conhecia essa intenção da criação de um cartório único e até duvido um pouco da legalidade desse tipo de medida mas acredito que com essa centralidade tecnológica que a central do registro de móveis hoje permite não haveria mais a necessidade desse tipo de medida e convido o ITERJ a se conveniar na central dos registradores para poder conhecer essa ferramenta por lá é possível praticar todos os atos necessários todas as comunicações necessárias entre os diversos órgãos da administração pública e os registros de móveis na consecução dessas medidas e embora concordo com a nossa querida Maria de Lourdes embora seja menos importante de todas as medidas que vem a remota de uma regularização fundiária bem sucedida essa central ela tem um condão de auxiliar na titulação abrangendo todas as etapas do procedimento é só isso eu devo uma palavra obrigado Leonardo eu vou passar então as considerações finais para Maria de Lourdes por dia são três minutinhos bom é é óbvio que um momento como esse é sempre importante muito embora a gente tenha tanta coisa para ser discutida a gente lamenta as coisas que não estão sendo discutidas mas o que está sendo discutido é necessário desculpar eu queria nesse momento final reiterar aqui a nossa necessidade de trazer temas ligados aos nossos instrumentos e às nossas conquistas no que diz respeito ao direito à cidade e ao direito ao baratino especialmente no perfil de discussão e planejamento democrático e queria mais uma vez dizer para vocês que tudo que diz respeito ao avanço da questão da terra e seus instrumentos tem a ver com a luta do povo organizado nesse país é impossível que a gente faça qualquer debate desses temas sem ampliar esse debate sem fazer esse debate com o povo envolvido e vitimado e dizer que o interde aí também que não vai ser mais extinto que foi abençado de extinção dentro daquele pacote de maldade enviado para cá pelo governo estadual que reduz nele que privatiza sedar e que acaba com o povo que a gente ainda tinha e ainda bem que a luta demonstrou para a central legislativa de que era necessária a manutenção do interde e eu quero dizer que não é só necessária a manutenção do interde e da superintendência do patrimônio da união no que diz respeito à coordenadoria de regulamentação fundial e investigação é necessário extinção recurso gestão compartilhada e efetivação das titulações e das políticas muito obrigada estamos à disposição aqui dentro e na rua as perguntas que se sentiram à vontade que elas me deu porque eu entreguei todas ao nosso palestrante doutor Cristóvão vou passar a palavra para o Leonardo da Silva Mourad são dois de Leonardo bem deputado estava previsto o que foi passado até meio dia e a gente tem outro compromisso fora e aí um pouco de discussão até para responder as perguntas contas contudo gostaria que você protocolado encaminhado a secretaria de patrimônio e a gente vai relatorar emitir as respostas de forma até formal que é feito com uma coisa clara e aberta no que foi de respeito à secretaria de patrimônio da União por mais a gente se coloca à disposição saindo daqui quem puder em algum momento a gente troca o telefone e a secretaria de patrimônio da União ela está aberta como foi dito anteriormente a gente recebeu alguns movimentos sociais na segunda semana nós estamos conversando com algumas prefeituras inclusive o prefeito de Maricá teve lá na Jandu na última semana aqui no Músculo com algumas situações lá em Carina na partida de catarseguimento agradecer aí as palavras da Gordinha foi perfeito na verdade não é só a STU que o ITERJ vai fazer a coisa não dá na verdade talvez como como entes do governo sejam eles que vão dar o norte vai dar o caminho mas é preciso a palavra tirar do que estou dizendo sendo ele o governo ou não e a gente está lá na exposição lá na STU também mas muito obrigado e parabéns aí pelos treinadores Obrigada muito obrigado se o presidente tivesse que ir vou passar a palavra ao senhor Reinald Andrade presidente da Noreg bem muito obrigado eu me sinto muito honrado mais uma vez dizendo quem está participando desse fórum quero dizer e me concomitê a presidente deputado da NQ nós estamos nos abenorando estamos nos distorçando não só materialmente como tecnicamente para melhor atender melhor desenvolver esse trabalho da legalização do diário através de cursos através de simbólicos através de seminários a exemplo do que vai acontecer agora no dia 86 e 87 através do LIB do Estúdio de Registro Comunidade do Brasil em São Paulo um seminário que nesse evento será lançado um livro sobre de regularização fundeada e um livro de imóvel que é a autoria de um colega nosso do Rio de Janeiro titular do presidente de órgãos em volta redonda Eduardo Sócrates Sacramento I filho um colega nosso que já tem essa literatura pronta para que seja lançado nesse evento no próximo dia 26 muito obrigado a todos estamos à disposição para precisar e essa resposta que o meu amigo nasce com o meu pode me cobrar eu estou diante que me deu hoje muito obrigado a todos e boa tarde e obrigada 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 senhor Reinaldo nós já estamos numa hora avançada no tempo por isso eu estou correndo um pouquinho agora no final vou passar a palavra para o senhor André Luiz nosso defensor público geral do estado redimido obrigado obrigado presidente Zeydan a nossa presidente do interno também senhor Amaiú quero cumprimentar e mais uma vez parabenizar pela realização desse importante evento e tenho a certeza de que será um marco que impulsionará significativamente a regularização fundiária do nosso estado um trabalho muito obrigado é fundos Cláudio eu deixei as perguntas para o final o senhor pode fazer suas considerações nas finais e já responder as perguntas aqui apresentadas bom eu queria começar aqui não é uma pergunta mas uma colocação da Emília no Orto e eu só queria dar um testemunho como a senhora falou que vai levar a produção mas talvez há sete anos na Gréia atrás oito anos nós fizemos um cadastro começamos a intervenção lá no Orto fazendo o cadastro levantamento topográfico e definição daquela poligronauta que não se tinha com isso eu lembro que na época tinha uma posso dizer uma coladia que a imprensa tinha muito em cima dizendo que ali no local só tinha pessoas de alta renda nós conseguimos provar o trabalho que foi feito 87% daquelas pessoas estavam dentro do perfil de baixa renda até um salário muitos filhos funcionários netos do antigo IBDF e nós entendemos perfeitamente a possibilidade de fazer a regularização fundiária ali no Orto então eu só queria dar esse testemunho e esse apoio às linhas que o ITERJ como que for necessário apesar de que a SPU já tenha contratado todo esse trabalho para fazer através da universidade mas o ITERJ continua com incerteza e estou falando disso que a posição dá mais muito bem no apoio para a regularização fundiária das famílias ali no mundo famílias já são tradicionais ali no local companheiro Frederico da SEAB a pergunta não está aqui mas eu lembro é sobre essa questão do adíquice porque vocês sofrem muito lá na SEAB você é tarde em Tateu e muitos desses empreendimentos que a SEAB tem até hoje não se conseguiu esse adíquice para que se possa apertar e vocês concretizarem o compromisso que a SEAB tem em fazer essa regularização e a comprança é bom você não pode tudo mas você sabe perfeito entendi e aí eu estava conversando nisso com o Filomeno o Filomeno grande estudioso nessa área também e a gente ficou muito feliz quando a gente vê na lei que você não precisa ter apresentação do adíquice para o registro dessas áreas mas é que não é que não precise mas nós temos que ter uma solução fazer uma afirmação dessa construção para que a gente possa ao final honrar esse compromisso que a SEAB hoje através do município declarando dessas áreas de especial interesse social é sempre o município precisa de empreendimento disso como o município vai fazer para se plantar essa fase e estar assistindo e aí nos colocamos à disposição para estar ajudando nós temos esse trabalho já de regularização desses empreendimentos no PAC na instituição dos condomínios na verbação da construção para honrar e podemos também no que for possível vocês tenham a maior experiência nisso para colaborar no processo e no Carlos Alonso a gente aqui também não é um dono da verdade eu acho que essa pergunta que você faz é preocupante sim é uma coisa que a gente tem que estar revendo a lei quando você fala da Amazônia legal quando fala das áreas de maria eu não queria tecer um comentário mais profundo porque ainda não domino toda essa matéria mas entendo em vez de uma grande preocupação sobre o tema de debate que nós tivemos muito junto à Defensoria Pública tivemos outros debates também com Alex Magalhães em outros momentos que a gente precisa realmente pensar nisso aqui porque realmente a Amazônia pode morrer esse período tá bom? Bom, ainda mesmo considerações que eu não aguardo toda uma parte da tarde para que a gente possa aprofundar e buscar mais possibilidade de concretizar essa meta e essa demanda eu quero para a gente obrigado muito Obrigada doutor Luzbal vou passar para as considerações finais a nossa presidente do Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro senhora Elisabeth Maio Muito obrigada pela participação de todos não terminamos ainda tem horário da tarde agora para um debate em muitos municípios que aqui estão presentes podemos tirar as dúvidas de forma mais detalhada para vocês tá? Então por favor depois será na Escola do Legislativo esse debate vai continuar até as 18 horas para todos os municípios presentes aqui tirar suas dúvidas e sempre estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenha procurado a gente lá na Regente Vejó Presidente muito obrigada muito obrigada a Geisa através do fórum pela realização desse seminário gente boa tarde para vocês como almoço não coma muito por favor porque eu não quero ninguém dormindo no debatinho muito obrigada gente bom bem vou agradecer em nome do nosso deputado Rafael Luciani que está em outro evento aqui na casa agradeço a presença de todos não só nos municípios mas como os nossos presentes da capital fico contente aí pelo debate pela questão da regularização fundiária está entrando numa pauta e vindo seja através da polêmica seja através dos avanços que nós consigamos dar passos todos estarão presentes às duas horas na Elérgio para continuar o trabalho agora da manhã a Elérgio fica no auditório aqui da Escola Legião de Estaduí na rua da Alfândega número 8 no 7º andar como salário para que vocês possam render e aproveitar a parte da tarde então dou agora por encerrada essa sessão aqui do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro aqui na Escola e hoje em Estaduí muito obrigada obrigada obrigada